Olá pessoal do meu canal, mais uma reflexão, vamos trabalhar aqui o tema Deus faz, Deus faz, nós vamos refletir aqui um pouco no texto bíblico em Jó, no capítulo 9, versículo 10, somente o versículo 10 diz que Deus faz coisas grandes e maravilhosas e os seus milagres não tem enfim, eu acredito muito nesse Deus que opera milagres, nesse Deus todo poderoso nesse Deus que opera sinais e maravilhas e é muito bom saber disso meus irmãos é confortante a gente ler uma palavra como essa a gente ter essas promessas e tomarmos posse sim dessas promessas é muito bom ser lembrado dessas coisas, é muito bom ouvir notícias é muito bom noticiar de um Deus que faz milagres, que faz sinais, que faz maravilhas jamais poderemos compreender as grandezas de Deus, jamais podemos compreender os seus milagres os seus milagres são surpreendentes, os milagres de Deus não podem ser contados e é maravilhoso saber que servimos um Deus assim os atos divinos, os atos divinos, eles estão muito acima da compreensão humana meus irmãos as ações de Deus estão além do poder humano, além do querer humano muitas vezes nós queremos limitar Deus eu escuto muitos discursos, mensagens até que as pessoas querendo colocar Deus numa caixinha engessar Deus não é assim não é dessa forma Deus ele nos surpreende Deus ele realmente age de forma poderosa e de forma extraordinárias irmãos, os milagres de Deus não tem fim e graças a Deus por isso graças a Deus por isso porque ninguém vive sem milagre o ser humano não vive sem milagre ninguém vive sem a intervenção sobrenatural de Deus ninguém vive sobre a intervenção manifestacional do Senhor e essa bênção, essa graça miraculosa é tão necessária nesse tempo é tão necessária nestes dias estamos vivendo tempos difíceis tempos complicados demais tempo de desesperança tempo de falência das forças humanas nós estamos vivendo num mundo que não valorizam mais as coisas espirituais as coisas corretas os valores bíblicos o mundo cada vez está pior o mundo cada vez se apresenta de uma forma violenta destruindo esses valores mas quando a gente reflete na palavra de Deus quando a gente medita na palavra de Deus a gente recebe realmente o pão celestial a gente recebe o pão do céu e é nessas reflexões nesses encontros com o Pai nessas reuniões com o nosso Deus nessas devocionais com o Pai Celestial o Deus de Pai que a gente é confortado o Deus bom que te livra do mal que te livra do maligno o Deus bom todo poderoso que está sempre pronto a te abençoar a te proteger a te guardar sim Deus é amoroso Deus é bom Deus é abençoador galardoador Deus age no nosso dia a dia meus irmãos e nós cremos muito nisso o Deus que cura os males e moléstias o Deus que supre todas as suas necessidades o Deus que marca a sua existência com vitórias que estão destinadas a todos aqueles que nele creem e quando Deus fizer algo assim maravilhoso na sua vida quando Deus fizer um milagre na sua vida não se esqueça de abrir a sua boca e testemunhar os crentes e não crentes desse Deus maravilhoso testemunhe dando sempre glórias a Jesus Cristo glórias a Deus pela bênção pelo milagre na sua vida glorifique sempre ao Senhor glorifique sempre a Deus pelas maravilhas pelas bênçãos que ele dispensa que ele derrama sobre nós o apóstolo o apóstolo Pedro ele diz ali em Atos 2.22 que Jesus Cristo foi um homem aprovado por Deus entre o ser humano por conta das maravilhas por conta dos prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio do povo como vós mesmo sabeis quando a gente olha para as escrituras os grandes líderes os grandes mestres e pastores todos eles esses homens exerceram seus ministérios com poder com com sinais com maravilhas com milagres porque Deus aprovou e Deus confirmou e Deus abençoou o ministério desses grandes homens de Deus a gente vê o próprio apóstolo Pedro dizendo que Jesus Cristo homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas com prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós como vós mesmo sabeis Atos 2.22 Então eu quero concluir essa rápida reflexão dizendo assim Jó patriarca ele reconhece que Deus faz coisas grandes e maravilhosas e os seus milagres não tem fim Jó reconheceu isso Jó percebeu isso e o apóstolo Pedro também Pedro mostra que Jesus foi aprovado por Deus vivendo de forma extraordinária e realizando milagres sinais e prodígios a vida de Jesus e a sua obra eram realidades conhecidas por todos nós nós podemos viver os milagres e as maravilhas nesse tempo podemos sim assim como os grandes profetas viveram assim como os grandes homens de Deus viveram assim como grandes igrejas na história no tempo viveram esses milagres viveram esses sinais viveram essas maravilhas nós também podemos viver porque o nosso Deus é um Deus que opera milagres que opera maravilhas que opera sinais os sinais as bênçãos seguem sim a igreja de Deus faz parte sim do nosso ministério faz parte sim da igreja de Jesus e é sempre ele que opera o milagre que opera com poder e autoridade e o nome dele sempre é glorificado pela igreja tudo é pelos méritos de Cristo então faça Senhor milagres e maravilhas no meio do seu povo eu creio em milagre o nosso Deus é um Deus de milagre novado seja o nome do Senhor come posse das promessas come posse da palavra de Deus e viva o milagre de Deus nesse tempo para a glória dele amém até a próxima a próxima Obrigado.